Fala aí pessoal, beleza aqui? Fala o Darko, estamos aqui para mais vídeo do canal. E bom galera, o que que vamos gravar hoje? Hoje vamos gravar mais vídeo aqui de Strange. Continuando aí a nossa série, dessa vez estamos na parte 6 da nossa querida série. Caso você não tenha conferido os outros vídeos de Strange, você pode conferir, né, na playlist lá. Só você ir na aba playlist e tem uma playlist chamada de Strange, só você ir lá. Você consegue acompanhar ali todas as partes, né. E dessa vez estamos na sexta parte da nossa querida série. Eu não sei se eu tô acabando o jogo, não sei se... Eu não sei se eu tô acabando esse jogo, não sei se não, mas vamos ver, né. O que é isso aqui? Hum, é uma máquina caça níquiz velha. Não parece que tá funcionando, né. Tá bom, né. Vamos ver aqui pra frente, vamos ver o que tem aqui. E tem uma luz verde ali. Tá, e tem mais uma porta aqui, eu posso entrar? A porta está sempre errada, eu não consigo passar, tá. E o que que é isso aqui? Hum, mas o que diabos é isso? Parece um laboratório de... Nossa, velho. Não posso falar isso aqui. Que é canal Family Friend. E essa fumaça verde. Eu não deveria inalar isso. Dane, senão aconteceu nada. Eita. O que que é isso? Tá, agora eu consigo entrar na porta emperrada. O caminho está bloqueado por Gorgumelos. Tá, mas o que eu faço? Tá, o efeito passou. Mas se tem emperrado, eu não consigo passar. Ué, só com aquilo eu consigo passar? Que estranho. Apartamento 24, ele tem as pare... Meu Deus do céu. Mano, eu não estou entendendo nada. Tem algo estranho com essa pintura. Talvez eu precise olhar para ela de um ângulo diferente. Tá. Vamos continuar andando aqui, vamos ver o que a gente acha. Ah, tá, mais um daqueles negócios. Tá, esse negócio, ele me deixa meio que mais... Como posso dizer? Com esse negócio, eu consigo passar pelas portas. Uau. É como se uma parte da pintura estivesse destacada em azul. Será que isso sai? Um, olha isso. Você recebeu a parte azul de uma pintura. Tá, e o que eu faço com isso? Então, provavelmente, eu tenho que vir aqui. Pegar o tal negócio. Voltar. Ah. Aí o caminho fica bloqueado por gomelo, né? Tá, acho que eu tenho que ir lá para trás. Eu acho que é isso. Ah, mas que adianta, velho? A gente tem que ser rápido, então. Tem uma nova mecânica aqui. Então, aqui a gente pega... Não, aqui tá bloqueado. Esqueci. Mas a gente vai o mais rápido possível aqui. Aí, beleza. Agora a porta tá ali pro nosso caminho. A gente vem aqui. Estamos no corredor. A gente vem aqui. Nossa, velho. Ah, maravilha. Eu voltei pro mesmo lugar. Tá, será que eu tenho que passar por essa porta? Hum, eu não sei, hein? Tá, não. Pera aí, pera aí. Deixa eu voltar, deixa eu voltar, deixa eu voltar. Tá, então provavelmente eu tenho que pegar o negócio lá. Eu não sei onde é que tá o... Eu tô ligado que eu tenho aqui. Aqui, achei, achei, achei. Beleza. A gente vem, a gente usa isso aqui. A gente... Ah, tá. Pensei que não dava pra voltar. Beleza. Aí... O que que é isso aqui? Isso não parece ficar achar aqui. Ah, me deu... Eu não sei por que que eu tô lento. Tá, acho que isso acontece quando o meu negócio tá acabando. Mano, eu não sei o que é isso, velho. Ué? Ah, você tá zoando. É um cogumelo gigante. Sem chance de passar por ali. Tá, mas e agora? O que eu faço? Estou certo que essa parte iria se ficar achar aqui. A parte azul de uma pintura removida, ó, encaixou. Tá, e aí? O que que eu faço com isso? Eu não sei. Tá bom. Nossa, ainda não tem nada pra fazer aqui, né? Maravilha. Eu fui pro lugar aqui pra nada. Meu Deus do céu. Tá, agora a gente tem que ir por aqui. Mano, eu tô muito confuso. Eu não sei o que fazer. Tá, isso eu vim aqui agora. Está faltando aquela parte que eu tirei antes. Tem como passar por aqui? Não. Não tem. Não, pera. Deixa eu... Ah, tá. Se eu clicar eu posso ir lá de novo. Ah, restaura a barra. Tá. Vamos ir na hora certa aqui. Só vou pra time. Aê. Tá. Meu Deus do céu. Camisa... Ah, mano. Mano, o que eu faço aqui? Eu não sei. Mano, eu acho que eu tenho que ir naquele lugar. Eu tenho certeza que eu tenho que ir naquele lugar. Eu tenho certeza que eu tenho que ir naquela porta lá enterrada. Tá, deixa eu voltar lá. Pera aí. Tá, eu acho que eu consigo agora. Tá, vamos, 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 vamos. Nossa, será que dá tempo? Aí, deu tempo, deu tempo. Tá, tem um outro negocinho aqui. E tem que... O que é isso aqui? Nada além de livros velhos empoeirados. Eita. O que é isso aqui? Tá, eu não sei o que eu faço mais. Tá, será que tem que vir por aqui? Não, não tem como vir por aqui. Uau, é como se uma parte da IP Twitch estivesse destacada em vermelho. Será que isso sai? Ou se você viu a parte vermelha de uma pintura? Não, olha isso. Tá, e da onde que eu uso esse... Essa parte? Eu tô muito confuso. Até agora. Será que eu tenho que voltar lá na parte da pintura? Não sei. Eu vou tentar. Tá, voltamos aqui de novo. Não encaixa aqui. Estou certo que essa parte seria esse caixão aqui. Ó, encaixou. Tá. Tá bom. Eu não entendi foi nada. Até agora, eu não entendi foi nada. Meu Deus do céu. Tá, deixa eu aumentar... Agora tem um trailer, né? Pra acalmar nossos corações. Verdade, se eu deixar um pouco alto também, aí vocês não conseguem me ouvir. Porque eu tô ligando que o custo desse jogo é meio... Alto. Mas tá bom, né? Eu não entendi foi nada. Tá bom, eu ainda estava com poder. Tá, tem mais um save aqui. Eu acho que eu posso fazer... Acho que eu posso encontrar mais um save. Mas eu não sei, né? Tá, o que é isso aqui? Finalmente. Eu te achei. Hum, você está aqui para a festa? Ah, desculpe. Meu nome é Price, eu trabalho para... Ah, sim. Você está aqui para tomar a minha casa. Bem, eu estou aqui para garantir que tudo ocorra suavemente, por assim dizer. Eu não posso garantir isso. Por quê? Eu estou muito chateado. Novamente, por quê? Por quê? Veja, eu queria ter tido uma festa de despedida surpreendente. Uma noite para ser lembrada. E por que não teve? Aquela bandinha se recusou a tocar. Quer dizer, nós tínhamos um acordo. Nós tínhamos um acordo. Não sei por que raios estão assim, pertinho no... Mas eles decidiram não honrá-lo. Entendo. Mas você parece ser um cara que sabe o que está fazendo. Talvez você consiga convencê-los a tocar? Talvez eu consiga, mas por que eu farei isso? Porque eu vou destruir esse lugar se não tiver a minha festa. Nós temos seguros para isso. Claro, mas pense em toda a burocracia. Queda de braço com o seguradora me parece ótimo. Ok, eu entendi. Se eu conseguir a banda para tocar aqui, você promete se comportar? Claro. Eu sou um homem de palavra. Tudo bem, onde eu posso encontrá-los? Para sua sorte, eles moram na porta ao lado. Na porta próxima à janela da entrada. Eu vou ver o que posso fazer. Tá. Sei que tem algumas partes aqui, porque só dá para falar com a pessoa e... Só dá para interagir com ela em um ponto específico. É muito chato isso. Ei, cara, por que tão triste? Era para estarmos em uma festa. Eu quero dançar. Ok. Só isso, ok. Ah, tem mais esses poderzinhos aqui, tá? Posso dar esse poder para entrar aqui? Nossa, olha, mano. Tem cogumelo aí. Mano, tem cogumelo no negócio de fundo, mano. Ah, tá. Tem uma porta ali, provavelmente. Vamos ver. Ah, mas aqui não tem nada, né? Maravilha. Muitas caixas aqui. Eu acho que ele já começou a fazer mudança. Tá, será que eu tenho que usar o poderzinho lá para conseguir entrar aqui? Ah, é isso mesmo. Eu estou aqui para fazer uma ligação telefônica. Maravilha. Isso irá custar 4 dólares. Ah, você tá zoando. Ó, eu estou sem dinheiro. Então, se liga, sua telefônica, senhor. Aí é da hora, hein? Como que eu vou conseguir 4 dólares? Nossa, tem vários telefones. Como que eu vou conseguir 4 dólares, senhor? Meu Deus do céu, tá? Será que eu tenho que voltar e falar com ele? Tá, não é esse cara aqui. Deixa eu ver. Eu não tenho nada a dizer. Só isso. Tá, mas... E aí? O que eu faço aqui? Não tem nada para fazer aqui. Deu nada. Ah, não sei. Eu acho que eu vou terminar esse vídeo por aqui, gente. Ah, que você vai ver. Eu vou terminar por aqui. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Apesar de não ter feito quase nenhum progresso. Porque eu não estava entendendo nada do que tinha que fazer. Esse jogo cada vez está ficando mais confuso. Mais bizarro. Mais sei lá. Mas... O que importa é que é um jogo bom. Recomendo vocês jogarem bastante esse jogo. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostarem. Não esquece de deixar seu like. É super importante no canal. Não se esquece de se inscrever no canal caso você não for inscrito. E ative o sininho das notificações. Porque tem vídeo diário quase todo dia aqui no canal. Memes. E caso você não segue meu grupo no Discord. Segue o link que está aí na descrição. E é só por lá que você consegue ficar por dentro de todas as novidades que estão acontecendo no canal. Mas é isso, pessoal. Um tchau que falou. A verdade. Me siga na GameJolt. Tá? O link está na descrição. Meu perfil da GameJolt. Caso você queira me seguir. E crie um jogo lá. Versão demo do Five Nights. Sei lá. Caso você queira jogar. Links também está aí na descrição. Tá? Mas é isso, pessoal. Um tchau. E falou. Tchau. 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 Tchau.